O que é que eu vou... e agora eu vou ter o seu porto. Então, quando eu vou ter a sua frente... que eu vou ter um bairro que eu vou ter. Ent? Eu vou ter que ver que eu vou ter. Tem um bairro que está no porto. Você está aqui com quem está no porto? Ah, é que é isso... É muito frio. Você... Você não é. Você não tem o nome da Nia. O nome é o nome do Mar. Já começou a fazer o que está acontecendo. Vamos lá. Nian, você gosta de beber o bebê? Não é o bebê. Mas o bebê é o bebê. É o bebê. Então, você não pode ficar com o Salvejah. Por que? Você não pode beber o bebê. Você não pode beber o bebê. Você não pode beber o bebê. Não pode beber. Não pode beber. Não pode beber. É claro. Se você quer que o driver, você possa ganhar mais de 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 mais. Você? É o Lex. O Lex... Por que você faz o Salvejah? O que é? O que é? O que é o mundo? O que é? O que é o Alex? O que é o Salvejah? O que é? O que é que você fez o Salvejah? Eu acho que o número de poucos é diminuído, não é? Antes de ter um monte de alas, eu vi uma grande alas. Tivemos muitas animais. Nós vivemos em um lugar de morrer. Nós também. Nós também. Mas... Eu acho que há uma alegria. Ahahahah! Ahahahah! Você, você realmente信ia? A espécie de luta da série? E o que é o Solveja? Não tem nada, não é isso. É uma coisa só de grande terra. Aquele lugar pode ser encontrado. Não é certo, não é? Mas... Não precisa de um pouco mais de alça e de dinheiro. Não precisa de um pouco mais de água. Não precisa de um pouco mais de água. Sim, todos os lugares que estão vivendo. Você não pode ver esse lugar? Não, eu não posso ver o mesmo. Ah, todos... O que é isso? Eu pensei que era um homem que não era. O quê? Lex, você? O que é isso? Não está. Eu disse que quando eu mori, quando eu mori, eu disse para vocês. O que você disse que te ensinou artes? Sim, eu sempre me ensinou. Não é um homem, mas... Não é um homem? Eu não sei o que eu sei, mas eu agradeço a vocês. O que? Você não é ruim. Não é um homem. Eu sou eu. Estamos chegando. Tchau, tchau.